Arbitragem confirma, mais um minuto de jogo. Toma a bola no campo de defesa. Lewandowski, Lewandowski pra fazer! Gol do João Félix! Bola pro fundo do gol! Brilha a estrela! Não perdoe e vai pra rede! Autoriza a árbitra, já tem bola rolando no segundo tempo. Pra mandar pro gol! Belyham! Gol! Barba, cabelo e bigode! Dá mais um! A conta dele é o terceiro do jogo! Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um passe cruzado pra trás, açucarado. E daí saiu a finalização. Precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Araújo! Rafinha! Passe pro Goundé! Goundogã! Toca pro Pedri! Grande jogo, 5 a 3! Goundogã! Vai ganhando o campo, Real Madrid! Corta o passe, para o ataque adversário! Inteligente o recuo! Tava pressionado! O goleirão pode pegar com a mão! Pedri, tô de olho! Levou a melhor, corta o passe, mata o ataque! Dá pra acelerar, armar o contra-ataque, atenção! O contra-ataque era bom! Bobeou, perdeu, ficou sem a bola! Lewandowski! Esse é show, Félix! Passou longe do gol! Toque de cabeça! Tem que colocar a cabeça no lugar aí, meu filho! Federico Valverde! Bola no Mendy! Alaba! Bellingham! Nas costas, pra correr! Prende a bola, espera a chance! Porta na área, que antecipação! Deion! Mundogan! Atenção! Politeada! Fica na marcação! Deion! Recuperam a bola, já vem o ataque! Olha lá pra botar fogo no jogo! Ficou na marcação! Vem descendo, ganhando terreno no ataque! Afasta a bola! Joga a sério! Pode sair o contra-ataque, olha só! Perdeu! Acabou com o contra-ataque! Tem espaço de sobra pelo lado! Coisa linda a marcação pra cortar na área! Pedri! Passe pro Koundé! Toca pro Pedri! Rafinha com ela! Levanovski com a bola! Gol! Pra voltar pro jogo! Era uma goleada anunciada! Falta um pra empatar! Saída de bola! O Barça encosta! Fica um gol do empate! Levanovski! Lewandovski! Desarmado no lance! 25 minutos! Segundo tempo! Tem muita coisa pra acontecer! Tem muita coisa pra acontecer! Modric recebe! Arquibancada pede! Pra bater! Acaba com a festa! E agora, Bellingham! Fecha a porta! E eles ganham o escanteio! Chance de ampliar placar magro até aqui! Christensen! Trabalha com o De Jong! De Jong com a bola! 30 minutos! Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando! João Cancelo! Cancelo! Recebe Cancelo! Frank De Jong! Com ela, Rafinha! Passe pro Koundé! Rafinha com ela! Na bola! Só na bola! Deixaram o ataque chegar! Foi lá e salvou na hora certa! Ronald de Araúho! Recebe Cancelo! Frank De Jong! Chega! Só na bola! Cross com a bola! cruzamento pra trás! Aparece bem! Pra cortar na hora certa! Tá em todas! Outro bloqueio! Passa pertinho! Junto ao pé da trave! Não entra! João Cancelo! João Cancelo! Trabalha com o De Jong! Frank De Jong! Pedri! Retoma uma posse de bola! De Jong! Levan dovis que... Por cobertura! Boa bola! Corre! Corre! No finalzinho! Pra tentar o empate! Passe pro Koundé! Toca pro Pedri! Ótimo! Desarma! Interrompe o ataque! Tem espaço! Pode vir o contra-ataque! Valverde! Rodrigo tem a bola! Bem! Recupera sem pênalti! Vai só na bola! Arbitragem a ponta! Indica mais um minuto de acréscimo! Fim de jogo! Vitória enorme! Passo gigante! Na busca pelo título! A vantagem na tabela aumenta! É uma campanha muito boa até aqui! Vilani! Acho que agora o time só perde se der muito mole! Se os jogadores mantiverem essa pegada, acho muito difícil que esse título escape! Nenhum com a bola! Vai empatar! Atenção! Defendeu! Tem sobra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Olha o zagueiro sem pai nem mãe! BELIN! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou Gustavo Vilani, vamos ter o prazer de contar todos os lances para vocês ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. E hoje a chance de título antecipado, podemos ter grito de é campeão, olha a expectativa é para um bom jogo Caio. É um jogo que tem tudo para ser decisivo e o time entra em uma posição confortável, se vencer hoje leva o título antecipadamente, se o resultado for negativo continua tudo em aberto. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela, no gol a lenda Vandersar. Franco Baresi está pronto para jogar com Cannavaro lá atrás na zaga, Ronaldinho está escalado para fazer o gol. O toque e o gol! Que deixa o sonho do título mais longe, eles estão perdendo Caio. Eles vieram precisando dos três pontos e agora estão atrás no marcador. Acho que complicou, Vilani. Carimba a defesa! Engatilhou para fazer! Daniele bola! Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja? Erick Cantona. Rei Pelé. Bola sendo trabalhada no ataque, terço final, quero ver. Corda da ponta, para dentro, arrisca. Ronaldinho. Cantona! Porta fechada, bloqueia. Pretensioso, de longe! Gol! Vai virar um pandemônio! Há um gol do título, vai pegar fogo! Tem que aproveitar o bom momento e ir com tudo para cima. O adversário está atordoado. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Apita o árbitro, é falta. O juiz se aproxima, quero ver. O goleiro está deixando claro que não vai entrar todas, não. O goleiro está deixando claro que não vai entrar todas, não. O goleiro está deixando do gol do veneno. Cantona! Bem tranquilo para a defesa. Cacilhas. Cacilhas recebe. Filipe Lan Carlos Puyol com a bola Marcação alta, recupera a posse de bola no ataque Defende o goleiro Zidane Toca pro Roberto Carlos Pega na zaga E roubou sem falta Xabi Alonso Vão encaixando o contra-ataque Perde a bola, perde a chance do contra-ataque Rei Pelé Olha a marcação alta Faz o desarme, cede o arremesso Filipe Lan Carlos Puyol com a bola Lizarra azul Andréa Pirlo Está aí o Henry Por cima, pode levar perigo É escanteio Chance de passar a frente no placar está tudo igual Está sozinho Se perder já era Tem espaço na lateral Bola cruzada No tumulto E a jogada não rende Sem perigo Lan Bola pra Luiz Figo Desce o time Carrega No ataque Cortado o passe Pra acabar com a festa Na área Andréa Pirlo Bola com Xabi Alonso Zizou Foi limpo na bola Pode disparar Está solto na ponta o bullet Rei Pelé Atento no lance Faz a defesa Quem sabe esse escanteio é a chance que estava faltando A torcida acredita no gol de desempate agora Filipe Lan Com a bola Xabi Alonso Recupera a bola Filipe Lan Paolo Maldini Bola no Andréa Pirlo Thierry Henry Miller O árbitro dá só mais um minuto de jogo Andréa Pirlo Está aí O apito final do primeiro tempo Apita o árbitro Começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí Tem espaço Dá pra descer Gol Com cara Jeito de título Pirlo É a vitória que dá o título a eles Filani Ainda tem jogo Mas o grito de campeão Está logo ali Figo com a bola Pirlo 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 Bateu a marcação Bateu a marcação Quero ver É pra fazer Uma pancada Carcada que passa a gente A trave Luiz Figo Luiz Figo Zidane O contra-ataque avança Afasta o goleiro Afasta o perigo É marcado o escanteio Vitória magra até aqui Olha a chance de ampliar Manda a bola pra trás Bom 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 passe pelo alto Atenção Atenção Está na cara do gol Gol Jogo empatado A briga pelo título Está acirrada Caio Filani Eles estavam com uma das mãos na taça Agora precisam ficar à frente no placar de novo Paolo Maldini Preciso pra cortar o passe Quero ver Gol O time pega o embalo Vai merecendo a vitória Segundo gol seguido Três a dois No placar a bola Volta a rolar Bom desarme na defesa Sem falta Sem falta Pressão na marcação Pra roubar a bola Gol Pra deixar tudo igual No placar pra empatar O caio Vale a pena rever Guga Conseguiu manter a posição Mesmo com a defesa em cima Sufocando Viu a oportunidade Arriscou E guardou Apita o árbitro É falta Exagerou O árbitro vai na direção dele Bola com o Miller Thierry Thierry Pega o goleiro Zidane O relógio marca 25 minutos Da segunda etapa Pelé bate Vai bem Faz a defesa Xabi Alonso Carles Puyol Recebe o Lann Luiz Figo Desarme na bola Acaba cedendo o arremesso Philippe Lann Toque pro Lann Na área Pro Gerd Miller Era boa chance Que bola desarmada Olha a chance Do contra-ataque Ronaldinho bate Pegou o goleiro Ronaldinho bateu Gol Para retomar A rédea do jogo Eles estão À frente No placar Olha que pancada Que ele acertou Pouca chance Pro goleiro defender Ele pegou Forte na bola Sem chance De defesa Xabi Alonso Zinedine Zidane Com a bola Reta final A cabeça pensa Perna não obedece Faltam 10 minutos Para acabar o jogo Canavaro Joga a sério E afasta Scholes Bola boa Boa bola Na enfiada Luiz Figo 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 Gol Mais um Para a conta Ao passo Do título Eles precisavam Da vitória Para conquistar O título E estão vencendo E estão vencendo Com autoridade Fazem um grande jogo Jogo de campeão Que beleza Que beleza de jogo Todo mundo buscando O ataque Do jeito Que a gente gosta Lizarra azul 10 Nota 10 Para ele Ligado Cortou o passe Pegou feio No carrinho Ele faz a falta Manda para Lizarra azul Que chance Aqui tem goleiro Ele salta Para fazer a defesa Galvote Pirlo E recupera Lei dá vantagem O árbitro Viu a volta Mandou seguir Olha só Bola na confusão Mas O goleiro Vai bem Pelo alto Arbitragem Serra Pita Pela última vez Pode começar A festa Hoje Tem grito De É Campeão Caioba Que título Vilani Para coroar Uma campanha Sensacional Parabéns Para a equipe Parabéns Para a torcida Esse título É muito Merecido Parabéns 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 Vamos lá. 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 Com um desarme na defesa, sem falta. Tem opção de passe. Anderson Talisca. Rubem Neves. Mitrovic. Atenção, tem chance de contra-ataque. Era bom o contra-ataque, eles perdem a bola. Michael. Mitrovic. Neymar. Gol! E vai virando goleada. São três gols de vantagem. Tá ficando feio. 3 a 0. Gol! 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 Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Anderson Talisca. Lo! Gol! Gan Até Jesus! Tchau! 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 Tchau, tchau. Bom, Gi com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. Mitrovic. Rouba a bola na boa laboral, na defesa. Rubem Neves. Boa leitura, o passe é interceptado. Chance de contra-ataque, tô de olho. A posição era boa, só que não. Impedimento confirmado. Saiu a bola, é lateral. Neymar. Carrega sozinho, quero ver. Pra fora. Era pra ampliar o placar do jogo. Sobe a placa. Tem substituição. Fofana. CR7. CR7. Cristiano Ronaldo, que passe. Golaço! De cavadinha! De cavadinha! Um gol proibido pra menores de 18 anos. Ville em Kovic. Ville em Kovic, Savic. Dividida precisa. A bola é dele. Boa bola, mandou por cima. Arrisca! Gol! Pra montar a reação, eles voltam pro jogo com dois gols seguidos. Dão esperança pra torcida. A diferença era grande. Se antecipa, intercepta o passe. Boa bola pra correr. Bola nas costas da zaga. Salva o goleiro. Pertinho, pertinho, o Caio. Finalização a queima-roupa. Que defesaça, Vilani. Porta fechada, bloqueia. Chega bem pra cortar o passe. Tem jogo ainda, quero ver. A tentativa é do empate até o final. A marcação sobe, chega perto do gol. Saiu, a reposição será em arremesso. Movimentação no banco de reserva, substituição. Recupera, dividida precisa. Pula, sai do chão. Já virou o caldeirão. A torcida grita pra empurrar o time, eles querem um empate. A festa tá bonita, Vilani. E esse apoio incondicional da arquibancada pode fazer a diferença. Bote preciso sem pênalti. Olha só. Olha só. Golaço. De um time peitudo, raçudo. Pra buscar o empate depois de três gols atrás do placar. Pressionaram a saída de bola, roubaram e meteram no fundo do gol. Quando se marca adiantado e rouba a bola, você já tá do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Ganham a posse da bola. Gonçalo Martínez. Pra tentar a vitória no finalzinho. Descendo pro ataque. Pressiona e rouba. Continua no ataque. Bloqueia. Bloqueia bem. Tá acabando. É agora. Pra fazer. Neymar. Perdeu. Encheu o pé. Tava muito perto do gol. Ele erra, Caio. Seria melhor ele ter só tirado do goleiro. Optou pela força e acabou perdendo. Daí o apito final. Os campeões começam empatando a defesa pelo título. É isso, Vilani. Os defensores do título com certeza vieram esperando mais hoje. E o adversário mostrou que não veio a passeio, não. As próximas partidas prometem. Pra desempatar, atenção. Gol! De quem sabe... De quem sabe... ... De quem sabe... ... ... ... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.